Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e depois de umas três semanas usando essa pequena notável aqui pra fazer algumas gravações, finalmente eu tenho um veredito e uma opinião a respeito de câmeras 4K ultra baratas, vamos lá! Na verdade eu não tenho opinião sobre todas, é claro, mas eu vou falar sobre uma bem legal que foi enviada pelo pessoal da GearBest aqui pro canal, primeiro link aqui na descrição pra você conferir mais detalhes se você quiser. Essa câmera aqui é a AMD Cool Explorer Pro, uma câmera que filma em 4K 30fps, que é uma action camera que você pode utilizar pra gravar os seus exercícios físicos, como por exemplo seus passeios de bicicleta, ou gravar alguma viagem que você faça de carro, alguma coisa desse tipo. Na verdade ela tem até outras funções que podem ser interessantes pra você dado o preço que ela tem. Quando eu fiz o unboxing, unboxing inclusive que você pode conferir no link que está aqui na descrição e no card do vídeo também, ela estava custando cerca de R$120, R$130, não me recordo direito. Mas enquanto eu estava fazendo o roteiro pra fazer esse review aqui pra vocês, ela estava custando R$90, então por menos de R$100, dependendo do dia, tem aquelas promoções muito loucas da GearBest, né? Você vai conseguir pegar um equipamento desse tipo aqui por menos de R$100. E como ela é muito leve, ela não costuma ser taxada, eu recebi pelo menos ela sem taxação nenhuma, né? Não foi nenhum tipo de imposto aplicado sobre o produto. Quando você vê que essa câmera custa R$90, R$94 aí, dependendo do dia, né? Que você pegar, e ela filma em 4K, a proposta é interessante. 4K por um valor tão baixo assim, será que ela realmente compensa? Será que vale a pena? Bom, eu acredito que não somente essa câmera, mas todo produto, independente do valor, tem seu público-alvo e muitas vezes vai atender essa necessidade. O que a gente tem que julgar, na verdade, é se esse custo é também um custo-benefício equivalente. Na hora que eu peguei a câmera, eu sabia que ela tinha algumas limitações, eu só estava tentando descobrir quais eram as limitações. E pra minha surpresa, são menores até do que eu pensei, na verdade, por um preço desse tipo. No Brasil mesmo, você encontra câmeras por valores até tão baixos quanto, às vezes, até mais baixos do que esse aqui. Só que se você vai ver até os comentários das próprias lojas, elas costumam estar cheias de reclamação, são coisas que não têm uma boa qualidade, enfim. Como todas as reviews, eu quero apontar pontos positivos e negativos, mas antes eu vou falar sobre o hardware da câmera. Vou falar sobre a câmera em si. A AMD Cool Exporter Pro é uma action camera que tem vários recursos populares que as tradicionais action cameras têm. Como, por exemplo, suporte até amelapse, Wi-Fi, camera time e waterproof. Ou seja, a prova d'água, mas desde que você tenha ela dentro dessa caixinha protetora, é claro. Não vai largar a câmera dentro da água, porque daí já era. Inclusive, essa parte aí, eu acho que ficou meio mal explicada no site, porque não é a câmera que é a prova d'água. É se você colocar ela dentro desse treco aqui. Ele é aqui todo vedado e tal, quando você fecha, realmente não molha dentro. Armazenamento também é uma coisa muito importante das câmeras. Essa câmera não tem armazenamento interno, então você vai precisar de um micro cartão SD para poder utilizar. Aliás, é bom colocar isso na conta também na hora de comprar uma câmera sim. Tudo bem que o cartão você pode utilizar para outras coisas também, mas sem o cartão a câmera é praticamente inútil. A menos que você use ela como webcam. Segundo o manual, ela suporta no máximo um cartão de 64GB, que foi exatamente o que eu coloquei aí. E de preferência, eles dizem para você utilizar um cartão de classe 10 ou superior, que também foi o caso de eu ter utilizado, para poder gravar em 4K. Você até pode usar um cartão de classe inferior, mas aí você não vai ter acesso a resoluções mais altas. Uma coisa interessante que nem toda action camera tem, se bem que as últimas que vieram sendo lançadas aí nos últimos tempos já estão incluindo essa funcionalidade, esse recurso, é a telinha de retorno atrás. Por mais pequena que ela seja, é uma coisa útil e que os primeiros modelos da GoPro, que talvez seja a action camera mais famosa aí que a gente tem hoje em dia, elas não tinham. Apesar de ser simples, a tela tem 2 polegadas e uma resolução de 320x240, que é bem pequena, mas serve basicamente para você ter uma noção do que está acontecendo ali na tela e ter algumas informações sobre a câmera, como por exemplo, a quantidade de bateria, qual a resolução que ela está gravando, se o microfone está ativado ou não, se o cartão está inserido, etc. A bateria da câmera é removível, então você pode tentar arranjar mais de uma bateria para poder aumentar um pouco a sua autonomia quando estiver gravando por longos períodos. Os desenvolvedores do produto estimam 100 minutos de gravação, mas na minha experiência esse valor aí é um pouco diferente, mas depois eu explico um pouco melhor. E claro, outra coisa importante de se saber, ela demora mais ou menos umas 2 horas e meia para carregar completamente, se você deixar ela completamente drenada. Bom, uma das coisas mais importantes de toda câmera é a lente, vamos falar sobre ela então um pouquinho. Ela vem equipada com uma lente de 20mm do tipo Shark Eye, aqui no Brasil a gente chama esse tipo de lente de olho de peixe, se eu não me engano, essa lente meio arredondada. Ela tem 170 graus de ângulo, o que gera aquele efeito de cantos distorcidos, que nem todo mundo gosta, mas é bem tradicional dessas action cameras. Ela é uma câmera super leve também, aqui só fora da proteção ela pesa 65 gramas apenas, com a proteção ela vai para 480. A proteção que eu digo é isso aqui, essa capsulazinha que você põe lá dentro. Vamos falar agora dos pontos positivos e negativos desse equipamento, começando pelos pontos positivos. Bom, dentre os pontos positivos eu posso destacar que o kit não acompanha somente a câmera, mas vários acessórios também para você utilizar e prender no guidão da bicicleta, da moto, onde você quiser. Então, como eu falei, dependendo da promoção, por menos de 100 reais você vai pegar além da câmera vários equipamentos que, se você pegar outras câmeras de mesmo tamanho, você pode até utilizar juntamente com elas. O que certamente traz para ela um custo-benefício mais interessante. Outro ponto positivo é que você tem várias formas de gravação com suporte às várias resoluções e ela grava sempre em MP4, não tem como você mudar o formato de saída do vídeo. Mas ela não tem uma resolução fixa, você pode então alterar para o que você preferir. Você pode gravar em 4K, 30 fps, 2.7K, 30 fps também, 1080p, 30 e 60 fps, 720p em 30, 60 e 120 fps e as fotos que você for tirar, você pode tirar em 2, 5, 8, 12 ou 16 megapixels. E uma coisa legal também, que eu achei, é que você pode usar um aplicativo no celular para conectar no Wi-Fi que a própria câmera gera, para poder acessar configurações avançadas e inclusive ver o que ela está filmando. O aplicativo não tem notas muito altas na Google Play, mas ele não funciona assim, digamos, ele não é de todo mal. Mas ele está em português, o que é um ponto positivo, mesmo assim, mesmo estando em português, tem alguns erros de tradução que não fazem muito sentido. E também, às vezes, a imagem dá uma lagada, assim, o Wi-Fi que vem da câmera, os dados que vem da câmera para o aplicativo, eles não ficam 100%, às vezes dá uma travada e depois ele funciona normal. Mas para você ter uma noção de posicionamento, digamos, se você for gravar um vídeo com ela, fazer um vlog, alguma coisa assim, para quem está começando no YouTube e, de repente, até colocar uma camerinha desse tipo. Uma camerinha é bom, né? Colocar uma camerazinha desse tipo aí e utilizar o aplicativo, já que ele não tem uma telinha que vira para você ver o que está gravando, pode ser uma coisa boa. Outro ponto positivo é que você pode utilizar a câmera de outras formas. Você pode conectar a câmera via USB para transferir arquivos, sei lá, você pode até usar ela como um pendrivezão, de repente, porque ela é pequenina, assim, você pode colocar no bolso, até é mais difícil de perder do que um pendrive. Você vê, né? Eu estou dando utilidades aí que nem são especificamente da câmera. Agora, outra coisa legal é que você pode utilizar ela como webcam no seu computador, exatamente, você conecta ela via USB e ela tem o modo PC Camera, onde você pode conectar e utilizar ela como uma webcam que, por R$100, menos de R$100, dependendo do que eu falei, é um preço bem decente até para uma câmera desse tipo aí, com esses recursos. Comparando com a C920 da Logitech, que é a câmera que eu uso normalmente quando eu faço as lives do canal, a qualidade dela é inferior. Você precisa cuidar muito a iluminação do ambiente para que a imagem fique melhor. A C920 lida um pouco melhor com esse tipo de coisa, mas ela também é bem mais cara, né, se a gente for comparar com a Explorer Pro aí. E o que eu considero o último ponto positivo, que eu até já comentei, é ela possuir justamente a telinha de retorno, por mais simples que seja, é uma coisa extremamente útil. Vou falar sobre os pontos negativos agora, porque também tem bastante, então você vai fazer o julgamento final aí depois. Primeiro ponto negativo é que ela possui uma marcação de dia e hora na tela, que fica na parte superior, que eu simplesmente não consegui achar a opção de remover. Pois é, todos os seus vídeos vão ficar com aquela marquinha lá em cima. Quer dizer, na configuração do aplicativo, tem um local que me parece que seria para configurar isso, mas quando eu toco nele, ele vai para a opção de eu mudar o SSID, ou seja, o nome da rede que a câmera cria. Então, não sei. Se você já mexeu com uma dessas aí e você souber como se faz, você pode até dar uma dica aí para mim. Talvez tenha alguma atualização de firmware, uma versão nova do aplicativo, alguma coisa assim, mas, de qualquer forma, se você for utilizar uma gravação em 4K, não importa tanto você perder alguns pixels, então é só você, tipo, subir alguns pixels na edição, assim, na hora de publicar o vídeo, que aquela parte vai sumir. Você vai perder um pouquinho de informação em cima, de fato, mas não é tanto assim, dependendo do que você for gravar. Mas, com certeza, é um ponto negativo. Vai anotando aí. A captação de som é bem ruim, ela não tem um microfone decente. Se você for utilizá-la para fazer vlog, por exemplo, a imagem até dá para passar, mas o microfone você tem que dar um jeito de capturar de outra forma. Nem que seja pegar o smartphone e falar nele aqui, porque o som dele é... parece que você pegou uma batatinha Cheetos, assim, e está falando para batata. Simplesmente não capta um som direito. Eu vou colocar aí alguns trechos falando. Ela tem a qualidade, assim, de uns smartphones de alguns anos atrás, aí. Eu acho que o meu primeiro smartphone tinha um som parecido. Volta e veja o primeiro vídeo do canal aqui, que você vai ter uma noção do que era um som ruim. O som dessa câmera é mais ou menos assim. A câmera, ela é bem simples. Ela tem aí... Recursos simplificados, mas você pode utilizar ela, inclusive, como uma webcam no meu computador. A lente, o olho de peixe que ela tem, né, que é uma curvada, ela permite um ângulo relativamente grande. Para você ver, né, para ter uma visualização maior. Ideal para quem quer capturar esporte, realmente. Mas uma das coisas ruins que ela não tem, é que ela não tem estabilizador de imagem. Então, se você colocar em cima de algo que vai tripidar muito, tremer demais, é bem provável que não fique muito bom. Agora vem um outro contra, mas especificamente para quem for utilizar ela como action camera mesmo. Tipo, colocar no guidão da bicicleta, fazer uma trilha aí, ou andar, fazer motocross, alguma coisa desse tipo. Sabe, câmeras desse tipo costumam tripidar bastante. E uma GoPro da vida, que é bem mais cara, tem normalmente através de software, ou às vezes até mesmo de hardware, né, dependendo da forma com que você prende ela, uma certa estabilização de imagem para que ela não fique tremendo toda. Então, pois é, essa câmera não tem isso. Se você tripidar demais o vídeo, vai ficar tremido aí. Mesmo utilizando os filtros anti-shake na edição de vídeo, você vai ainda sentir aquela tripidação da imagem. Então, é bom que você coloque em algum lugar que não trema muito. Às vezes que eu testei, eu coloquei ela no carro, assim, entre o retrovisor e o teto, sabe? Que é o único lugar que eu tinha para prender. E ali, como ela ficou quietinha, mesmo em estradas buracadas, sim, como tem muito aqui no Brasil, né, ela continuou funcionando razoavelmente bem. Mas, se a tripidação for muita, pode ter certeza que vai te incomodar. Inclusive, segurar com a mão, como ela é muito leve, é até difícil de você manter ela estática. Então, conforme você vai mexendo a sua mão, a imagem pode ficar meio tremida também. Não é o ideal para fazer vlog andando, na minha opinião, assim. A menos que você desenvolva uma técnica de anti-shake com o teu próprio braço. Vai da sua habilidade mutante aí. Tá, vem cá, olha só. Eu sei que ela custa aí menos de 100 reais, como eu falei, ou cento e pouquinhos aí. Mas, ela promete vídeo em 4K. Quando você pensa em vídeo em 4K, você pensa no negócio puta qualidade. Quando você fala em 4K, você pensa em uma qualidade superior. Bom, não é bem o caso, assim. Apesar da resolução ser em 4K, essa lente aí não consegue captar tanta luz assim. Então, se o lugar não estiver muito bem iluminado, a qualidade não é tão boa. Eu, particularmente, não vejo muita diferença em um vídeo em 1080p gravado nela para um vídeo em 4K. Digo assim, diferença? Tem, mas não é muita, não. Outro contra também. Muitas pessoas utilizam action cameras para fazer imagens noturnas. Não com essa câmera, pelo menos. A AMD Cool Explorer Pro não tem câmera noturna. Então, se você estava pensando em utilizar câmera para algo assim, pode esquecer. Porque no escuro o negócio fica bem escroto. Melhor não utilizar. Bom, aqui pode ser uma coisa que pode incomodar ou não. Não, eu coloquei como um ponto negativo porque eu, particularmente, gostaria de poder remover e não pude. Algumas câmeras têm, essas action cameras, todas elas têm aquele efeito de Shark Eye, o olho de peixe que eu tinha falado. Mas algumas têm a opção, via software, de você remover esse efeito. No processamento do vídeo, é meio que endireita a imagem. Mas não nessa câmera. Então, você vai ter que lidar com Shark Eye. E se você não gostar, você vai ter que procurar fazer um plano mais aberto em 4K para poder recortar um tamanho menor e cortar aqueles cantos que estão distorcidos. Fazer um vídeo numa resolução um pouco menor, tipo gravar em 4K e publicar em 1080p ou 2.7K, que nem tem a outra opção de gravar. 2.5 vai, né? Alguma coisa desse tipo. Para você eliminar aqueles cantos na edição e ter a imagem ainda com qualidade decente. Meu último ponto negativo a ser comentado é que ela não possui regulagem de foco, nem manual e nem automático. Então, o que você tem ali é aquela imagem chapada e se o objeto estiver distante, ele desfoca o fundo. Se ele estiver mais aproximado, você não tem uma regulagem. Então, ele vai ficar aquela imagem sem tanta profundidade, né? Porque essa questão do foco ajuda nesse sentido. Mas eu ouvi falar que no caso das action cameras, isso até é uma coisa relativamente comum, assim, para você não perder a ação, né? Que está acontecendo ao redor e tal. Mas, enfim, é uma coisa que eu devia comentar aqui e você pode julgar se é bom ou se é ruim. Eu coloquei como ponto negativo, porque ela poderia ter a opção de desligar o foco automático, por exemplo. Mas ela não tem nem a opção de ligar. Bom, essas são as minhas considerações a respeito da MG Cool Explorer Pro enviada pelo pessoal da GearBest. Link aqui na descrição para você dar uma olhada. O pessoal da GearBest está fazendo uma parceria muito bacana com a gente. Eu fiz um post lá no blog ontem mostrando para vocês aí vários cupons de desconto para produtos variados, inclusive smartphones. Então, se você quiser dar uma olhada e aproveitar as promoções com os nossos cupons de desconto, dá uma olhada no link que está aqui na descrição lá para o blog. Na minha opinião, todo produto tem seu público-alvo. Nesse caso, eu achei o custo-benefício até justo, pelos equipamentos e funções que vêm com ela. Para ela ficar tão barata, a construção dela abriu mão de alguns recursos que você normalmente encontra em câmeras mais caras. Se alguns recursos como estabilização de imagem e qualidade de som for algo importante para você, talvez seja melhor juntar um pouco mais de dinheiro e comprar um modelo um pouco mais caro e diferente desse aqui. Mas se isso não te atrapalha, ela pode ser uma boa opção para você. Bom, como eu disse, você pode ficar à vontade para deixar a sua opinião aí nos comentários, se você compraria, se você não compraria. Como eu disse, tem seu público-alvo e de repente você se encaixa ou não. Às vezes é melhor esperar juntar uma grana e comprar um equipamento melhor. Agora eu quero pedir uma coisa muito importante para você. Deixe um like, por favor, para ajudar na divulgação do vídeo e também compartilhe. É importante que você pegue esse link aqui desse vídeo, jogue lá para o Facebook e marque seus amigos interessados nesse tipo de coisa para ajudar o nosso canal a se desenvolver. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, você também pode se inscrever. Nós temos vídeos praticamente todos os dias, menos nos sábados. Marque o bendito sininho também para ser notificado de quando sair um vídeo novo, normalmente meio-dia e 19 horas. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa review. Até a próxima, grande abraço, valeu e falou! Tchau!